Lá 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 Sempre que esbarro contigo procuro um jeito De me esquivar e tentar não olhar pra você Mas quando te vejo me dá um aperto no peito O que você tem que não deixa eu te esquecer Se você não me leva contigo procuro um jeito Te vestir para inventar eu olhar pra você Mas quando te vejo me dá um aperto no peito O que você tem que não deixa eu te esquecer E por mais que eu queira evitar sei que vou me render Não dá pra disfarçar me ganhou sem saber Eu tentei eu lutei mas não deu fui cedendo E agora o que eu tô sentindo não posso guardar Hoje eu tomei coragem pra me declarar Vou falar, vou falar A paixão pegou de jeito, pegou de jeito Meu coração, coração, difícil controlar Meu sentimento me diz agora se quer se entregar ou não A paixão pegou de jeito, pegou de jeito Meu coração, coração, difícil controlar Meu sentimento me diz agora se quer se entregar ou não Sempre que esbarro contigo procuro um jeito De me esquivar e tentar olhar pra você Mas quando te vejo me dá um aperto no peito O que você tem que não deixa eu te esquecer E por mais que eu queira evitar sei que vou me render Não dá pra disfarçar me ganhou sem saber Eu tentei eu lutei mas não deu fui cedendo E agora o que eu tô sentindo não posso guardar Hoje eu tomei coragem pra me declarar Vou falar, vou falar a paixão A paixão pegou de jeito, pegou de jeito Pegou de jeito, pegou de jeito Meu coração, coração, difícil controlar Meu sentimento me diz agora se quer se entregar ou não A paixão, a paixão, a paixão Pegou de jeito, pegou de jeito Meu coração, coração, difícil controlar Meu sentimento me diz agora se quer se entregar ou não Me diz agora se quer se entregar ou não Porque quando você foi pronto E depois você muda o soco Embarangás com o 30 doença Eu vou fazer para eu racket Eu vou te lançar Então vem